A cidade de Goiás foi muito mais tempo capital do estado do que Goiânia é. Foram mais de dois séculos como sede do governo, transferido oficialmente na década de 30. Na semana de aniversário, desde 1961, a antiga Vila Boa recebe uma multidão de gente e volta a virar capital. Vêm pra cá os representantes dos três poderes. Hoje foi um dia especial pra mim, porque todos os poderes aqui representados, também os presidentes de poderes, como as autoridades, prefeitos, vice-prefeitos e vários municípios do estado de Goiás se fizeram presente, mostrando a relevância dessa data. A cidade de Goiás, que nasceu Arraial de Santana e depois virou Vila Boa, é das cidades antigas, a mais bem preservada do país. Não é à toa que sustenta, desde 2001, o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Além de ser um patrimônio da humanidade, aqui respira cultura, o ecoturismo, enfim, o resgate histórico, a nossa origem goiana, desde o piqui, o picolé de cajá, essas ruas de pedras. É uma cidade belíssima e nós precisamos, como goianos, valorizar esse patrimônio que nós temos aqui. O desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Carlos Alberto França, participou do evento e destacou a importância de investimentos para a preservação da história. O prédio do fórum é um exemplo disso. A estrutura passou por uma reforma em abril. A transferência da capital significa mais do que uma data no calendário. É um resgate histórico. Para nós é muito bom, porque evidencia a cidade de Goiás, uma cidade que é muito bonita. Nós preparamos com muito carinho, com muito zelo para acolher as pessoas. É um momento também de agradecimento. Temos feito parcerias importantes com o governador do estado. Toda a pavimentação asfáltica foi feita com o governo do estado de Goiás, a policlínica instalada e funcionando. Enfim, mãe de Goiás, programas sociais instalados e tudo isso, gente. É porque realmente os prefeitos nunca viveram um momento como esse, onde eles são respeitados, recebendo a contrapartida em dia. As forças de segurança do estado aproveitaram o momento para levar até a cidade de Goiás a Operação Mãos Dadas, que tem o objetivo de coibir crimes e reforçar o policiamento. O objetivo é reduzir os índices. Nós fizemos a apresentação semana passada, estamos com todos os tipos penais, todos os crimes violentos, contra a vida, contra o patrimônio em redução. Então é reafirmar esse objetivo e continuar dando segurança à sociedade do estado de Goiás. Nem penso em mudar daqui. Não imagino viver em outro local.